Música Música Ai, Eva! Hoje a aula é de cardio, amo cardio, tudo em dica que eu serei cardiologista. Assim, né? Depende de eu gostar mais, não tem nada. Oi, gente! A aula é de elétrico? Elétrico? Vetores? Cara, eu odeio elétrico. Eu odeio elétrico. Como que eu vim pode ser cardiologista e gostar de elétrico? Não dá. Não vou ser cardi. Bom dia, galera! Cê sou! E hoje tem live do seu dia de julho. Não! Esse turu, 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 aqui dentro! Esse turu! Oi, próximo! Desculpa, eu não sabia o que a gente não sabe. Foi mal. Eu entendi, só que eu não posso. Eu não posso. Eu já tenho um compromisso quinta-feira à noite. Olha, a nossa sala tem 50 pessoas. Se uma pessoa não quiser mudar, não tem como a aula mudar pra quinta-feira à noite. Eu já tenho um compromisso. Quinta-feira à noite eu tenho um curso. Curso de ver com o movimento pessoal. Do que me conhecer a pessoa melhor. Tem como vocês me dar? Mãe, dá-se ver com essa lei que eu prometi essa pessoa de volta. Olha, pra ser bem honesta, eu tô gostando bastante desse que me avisa. Porque eu tô economizando muito. Eu não tô gastando dinheiro com passe de ônibus, almoço, restaurante universitário, lanchinho, cafézinho, escoitinho. E eu fiz os cálculos. Se eu continuar comprando essa forma, eu vou alcançar minha perícia financeira daqui a 31 anos e 2 meses. Olha, pessoal, bom dia. Com licença, professor. Com licença, professor. O senhor pode me dar a palavra? É que eu tenho uma dúvida. Ai, obrigada. Vou ligar aqui, tá? Assim, na verdade, não é uma dúvida. Eu quero fazer uma contribuição. Porque eu li um estudo bem recente da SAIS, do ano passado, em 2019. Ótima literatura. E ele explica melhor do que o senhor. Então eu quero mandar o PDF aqui pros meus colegas. Que aí, caso alguém queira, né? É mais interessante, tá? Mais fácil de entender. Só que tem um probleminha, tá? O artigo em inglês. Não é tão bonito que eu não sei ler mais. Quem conseguir ler vai te dar bastante nada. De nada. Olha, sinceramente, eu não arro muito mais. Esse negócio de ler. Eu tô com muita saudade dos meus amigos. Eu tô com muita saudade da faculdade. Eu não tô aprendendo nada desse jeito. Eu não arro muito mais. Desculpa. Eu não arro muito mais. Meu Deus. Meu coração. Eu não arro muito mais. 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 Não, eu não arro muito mais. Já sei o que eu vou fazer. Vou abrir o canal do YouTube. Eu não arro muito mais. Eu não arro muito mais. Eu não arro ****. Legenda Adriana Zanotto